Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma deliciosa galinhada com piqui que eu tenho certeza que vocês aí já estão com água na boca antes de começar a receita e olha, é um prato delicioso que o Dona Nalí aqui adora comer e ela vai me ajudar a fazer hoje também não é isso? isso vamos para a receita? eu comecei aquecendo a panela aqui de pedra aí eu vou aqui botar banha de porco porque a gente produz porco criamos porco e temos a banha aqui a banha de porco o Dona Nalí vai mexer assim que a gordura começar a derreter você já põe a calabresa defumada e vai dar uma fritada aí a calabresa vai dar uma leve dourada aqui eu vou botar aqui uma ceboa grande picada e vou colocar também uma colherzinha de pasta de alho a pasta de alho que eu sempre tenho aqui e vai dar uma refogada aí também aqui eu estou cortando a cenoura em pedaços maiores porque ela vai cozinhar então não sei se vocês estão pequenos assim não aqui eu piquei duas cenouras aí eu vou adicionar aqui também duas cenouras picadas nessa mistura a cebola já estava mousse já está dourada né vou botar aqui também um pimentão e vai continuar misturando gente então aqui tem esse frango pré-conzido que amanhã já cozinhou ele porque como é que a espira demora mais tempo para cozinhar não é tão mole quanto de granja aí eu vou adicionar os pedaços aqui é tudo uma mistura aqui gente e o caldo com os elementos do frango também eu vou despejar aqui olha só gente então coloquei o frango vou aqui com duas xícaras de arroz e vou usar cinco piquinhos agora aqui eu vou despejar um pouco de água também e vou tampar essa mistura aqui e esperar dar o ponto só que eu vou botar aqui também algumas pimentas biquinho para dar um sabor a mais no prato gente então minha mãe falou aqui me lembrou aqui é verdade a gente não colocou sal porque a pasta de alho já tem sal e o frango também foi cozido com sal aí no final a gente vai testar o sal para ver se ficou bom se precisa acrescentar alguma coisa a mais coloca mais um pouquinho de água e vou tampar a panela vou deixar cozinhar aqui o sal está ótimo está ótimo o sal? está só para terminar de cozinhar acho que tem que colocar mais um pouquinho de água porque o arroz está um pouquinho duro está precisando gente então já está quase dando um ponto aqui ele não pode ser tão sequinho o arroz eu vou fazer o seguinte eu vou jogar um pouquinho de cheiro verde por cima olha e aqui eu vou botar queijo que minha mãe adora os cubinhos de queijo não é mãe? uhum aí vai ficar mais delicioso ainda né? ela estava brigando aqui comigo que o fogão dela já está todo sujo por causa da água e aqui é o seguinte eu vou desligar a panela eu vou tampar tampa aí amanhã vou tampar e vou deixar o queijo derreter e vai ficar pronto gente então finalizamos nosso prato de hoje galinhada caipira com piqui e para acompanhar eu fiz um pirão e uma salada de pepino em conserva não foi mãe? foi isso foi que delicioso não é nada eu vou mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado até a próxima receita né mãe? isso beijo um bom dia pra vocês um bom dia um beijo tchau